A deputada Audilene Souza convidou a secretária especial de saúde indígena do governo federal, Silvia Nobre Uaiampi, para receber em plenário homenagem de honra prestada pela Assembleia Legislativa. Nascida na tribo Uaiampi, no interior do Amapá, é a primeira mulher indígena a integrar o Exército Brasileiro, fazendo parte do Colégio Brasileiro de Medicina de Desastres e Catástrofes. É também a primeira indígena a coordenar a secretaria. Nós temos sim adotado uma política muito dura de combate à corrupção, de identificação dos ilícitos e principalmente dos seus agentes. Saber que o Amapá está acompanhando isso de perto, essa homenagem, ela é justamente o reflexo de que nós estamos no caminho certo, de que nós devemos prosseguir na luta e sabendo que essa luta é hercúlea, ela exige muita abnegação, esforço próprio e muitas das vezes afastamento da própria família. Essa comenda de mérito legislativo, ela é ofertada a cidadãos amapaense que realmente desenvolvem o trabalho de transformação, de melhorias de projetos voltados para o estado do Amapá. Estamos dando esse mérito a uma secretária nacional que é amapaense e além de tudo é indígena. É uma satisfação muito grande hoje nós temos uma indígena que realmente está lutando pela classe indígena, do povo indígena, com coragem, com força, com determinação, além de cima de tudo com compromisso e responsabilidade para uma nação. Legenda Adriana Zanotto